Hip hop era, hip hop erando as freqüe cries Os tambores da magia, ritual de resistência Hip hop quilombola, sem lembração Peça mais, peça mais, peça mais Demônia solta, sem represália Rap'demia, quanto mal pela raiz Rap, psicodemia, alquimia do viver E a paciência, a ritmia, o estado de ser Edomaníaco, vindo do inferno periférico Suburbano, nessa selva de concreto Conselheiro solitário, peregrino mudando A família cresce a todo instante Então vem samba, tem mulher e caipirinha Foco de bamba, assim que é na avenida Favela alegoria, o gingado da passista No sapatinho, no sapatinho, assim leva a vida A voz ecoa, faz barulho E a favela firma, hip hop não para, assim leva a vida Peça mais, peça mais, som da periferia Zumbis africar, assim leva a vida A voz ecoa, faz barulho E a favela firma, hip hop não para, assim leva a vida Peça mais, peça mais, som da periferia Zumbis africar, assim leva a vida Maldi, pô e a integrante Haga A peca secreta, bem réde pedrada na fala A peca secreta, bem réde pedrada na fala A peca secreta, chega lá, vindo que caiu A peca da bacada, rala pegada por fim O sapatinho, a gente quer me permer muito, o sapatinho, o sapatinho, o sapatinho O sapatinho, o sapatinho, o sapatinho, a gente quer comer A comitinha, a gente quer ver o sapatinho, a gente quer ver o sapatinho É tradicional, a ignorância do mundo chama-se capital Marginal, animal, ser irracional, é mau Peripeia, exemplo, é o bom cartão postal Dote 5 não dá goela pra ir por favela Dá mancada então canela, clima de favela Favela não dá bombeira, só pela arte, capoeira Equilíbrio, consciência, vive pra cultura brasileira A voz ecoa, faz barulho E a favela firma, hip hop não para Assim leva a vida Preça mais, preça mais, som da periferia Zumbis África, assim leva a vida A voz ecoa, faz barulho E a favela firma, hip hop não para Assim leva a vida Preça mais, preça mais, som da periferia Zumbis África, assim leva a vida sleek, gosto, hood, face mic 시작, segue nao status, érique, é retrace dafastza, Zumbis África, assim theo aem Moura de sangue Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal